Começamos a navegar no instinto boladão, essa galerinha aqui, tamo junto, sangue bom, o chatiflo do polvinho. Povo, povo então, vamo navegar tudo junto, junto com seus capitão, é nóis. Vou até tocar um sino. Manda a música aí, Stere, só pra animar, velho, tem que... Você canta, porra. Caralho, não são baixos, hein? Vai lá. Uma garrafa de rum e não sobrou nenhum, uma garrafa de rum e não sobrou nenhum, nos sete mares não vai ter caô, os barcos vamos desbravar, derrubar geral. Só skip, tira a mão do meu bolso, tá encostando no meu pau, skip, vamo aí, vamo se divertir. Caralho, mandou bem, viado, mandou bem pra caralho. Bom, nosso primeiro duelo à vista, ô, Stere, já prepara aí, recarrega, que vamos começar! Mete bala nessa porra, Stere. Ele tá ali, ó, ele tá ali, ó, ele tá ali, ó, o gordão, ele tá ali, o gordão, ó. Mete bala, Stere. Calma, tem que chegar mais perto. Eu vou, eu vou, você vai... Come, come, come na bala. Come na bala, Stere. Tão colhão! Stere, já foi, Stere. Naquele pique! Deixa eu ver se tem alguma coisa pra roubo. Ali o baú dele, ali. Aqui o baú dele aqui, Stere! Stere! Bora, 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 partiu. Bota pra conta aí, meu irmão! Calma, fecha. Morri, morri também. Relaxa, o barco me matou. O tubar, o tuba, o tuba, o tuba. De boa, porra! Um navio roubado. E aí, gordinho? Suave, mano? Valeu, índio zica. Até zica mesmo do pântano, só que bateu com os pirata errados, meu parceiro. Valeu, meu parceiro! Uhul! Esse tomou dormindo demais. Quando ele viu as bombas chegando no barco dele, deu até dó. Ele correu. Ai, caralho! Que? Deu dó pra caralho. Deu, deu. Deu, deu. Deu mesmo. Deu dó. Morremos nós dois? Pegou nós dois dormindo. Isso, dorme mesmo! Dorme! Fica comemorando antes do time! Meu amigo, nem fudendo. E aí, seus piratas? Opa, o Rastad aí, o Rastad aí. Vai jogar, Rastad? Eu justo comecei a jogar seuzinho agora. Vocês querem jogar de quatro? Não, quero jogar de quatro não. Quero continuar jogando sentado aqui onde eu tô. Vai lá, entra aí, entra aí que eu já chuto você lá. É onde? Fala aí que eu te chuto. Aqui, ó, só eu tô nessa coordenada mesmo que eu tô coloquei. De boa, só entra aí. Vai. Acabou? Vai. Vai, porra. Quer ir lá, Cabrido, pra tentar ajudar? Não, não. Vai pegar suprimento? É, ok. Suprimento. Nossa, que tiro goide, maluco. Que tiro goide. Rastad, já detonamos onze navios, onze e não perdemos nenhum. Nenhum navio nosso afundou. Que isso, porra? Tomei um tiro, caralho. Vai afundar agora. Eu consigo atirar dentro. Quem que atirou na gente? Eu. Ah, não? Ah, tá. Porra, que susto. Caralho, caguei, nem chovei. Caralho, caguei, velho, nem chovei. Mano, ele atirou. Mano, me dá o clipe, velho. Ele atirou, caiu, meteu uma pá e cazou. Meu Deus do céu. Me dá o clipe, velho. Me dá o clipe aí, velho, disso aí. Eu passei pelo lugar, velho. Que isso, porra? 11 e não perdemos nenhum. Nenhum navio nosso afundou. Que isso, porra? Tomei um tiro, caralho. Vai afundar agora. Eu consigo atirar dentro. Quem que atirou na gente? Eu. Ah, não? Ah, tá. Caralho, caguei, nem chovei. Qual é o nome de pirata do Rastad? Bolurata. Mistura de boludo com pirata. Eu dei esse agora. Ele falou que era só boludo, mas boludo tá muito simples. O que era eu? Isso que pinta assim, ó. Isso que pinta aqui, ó. Olá, Britox. Se liga, Britox. Penta fazer isso aqui. Parabéns. Quem atirou isso, velho? Aquela mesmo. Quem atirou, velho? Ah, mano, meu Deus do céu. Não tô acreditando isso não, velho. O inimigo? Procurando. O inimigo? O inimigo atirou, né? Ah, não. Eu atirei? Eu ia me matar à toa? Eu? Ah, foi o Caio. Quem atirou? Foi o Caio? Ele veio numa chuva. Será que foi e achou? O raio? Foi o Caio. Foi sim. Foi o... O Caio. Foi o Caio mesmo. É o Caio. Caralho, o Caio é foda. A direita, Arrastado. A direita. Um pouco pra direita. Sentido N. Eu já fiz duas dessa ilha aqui. É o quê? Fim de Cave. Look para o Norte-Oeste. Turn e back. World is the Nod. Rio is the map. Traduz aí. Mano, o barco tá em posição. Que se alguém vir aqui, fodeu. Tem baú no barco ou não? Tem. Tem baú no barco. É. Aí a gente vai ser roubado. Pô, é essa? Saiu no poder de você, mano. O barco tá indo embora. O barco tá indo embora. Tu tá onde, Cabrito? O barco tá indo embora, velho. Não, relaxa. Não entra em choque não, caralho. Roubaram o nosso barco. Ó, roubaram o nosso barco, Skippy, Cabrito. Não, pô. Eu tô olhando aqui de cima. Tá navegando. Quem que tá no barco? Eu vou ser, Skippinha desgraçada. Não tô no barco. Tô de cima, tentando chegar no barco. Eu disse que tava difícil. Deve, deve, deve. O cara tá lá. Vou fazer o seguinte, galera. Vou cortar uns churros. O barco tá vindo na nossa direção. Só pra vocês ficarem de olho. Vou pegar recursos. Skippy, Skippy, Skippy. Ei, ei, ei. Carta, carta, carta. Que? Vamos pretar o Skippy, vamos pretar o Skippy. Vambora, vambora, vambora. Como é que vai? Como é que vai? Vai, Criu. Pide um estipinho. Volte, né? Volte. Volte, né? Volte, volte. Não voltou, vai chá, velho. Foi, já, foi, 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 foi. Night, night, night. Onde está, brother? Para mim, tudo preto. Queimado, em outra mitagem, não. Voltei. Aí, esqueci, sobe? Nem fudendo, velho, que vocês me prenderam. Não, de boa, peguei comida, né, clã? Canta a música aí. Deixa eu ver esse negócio aqui, atirar, que acontece? Esse aí? Nada. Perdeu esse atirão? Voltei muito bom golster, velho. Seven, pô, esquipinho, porra. Cá, porra, Tati, se você não for lá tapar o furo, o barco vai afundar, velho. Não foi eu que atirei, não. Não, meu pau. Perdeu, mano. Perdeu, perdeu, perdeu. Vocês afundaram o barco, bateu o Twins. Fô, esquipinho, cara, esse arrombado. Os três morreram. Aham. Eu tô jantando, porra. Cê, velho. Eu não servei que nem fome, o chaste dele punhou. Já era, velho. Perdeu o placo, velho. Ah, mano, afundou o barco, o namorado. Cê, afundou o barco. Boa, esquipinho, fala mesmo. Eu? Eu não. Rápido, dá pra salvar. Meu amigo. Tem um, dois, três. Já era, perdeu. Dezê. Que isso, cara? Meu Deus, quem atirou naquele baú? Você mesmo. Eu? Aham, já tirou ainda com os nefesinhos. Quem atirou, vai tu, né, esquipinho? Já tava preso? Que se foda. Meu Deus do céu, cara. Quem fez isso, mano? É um esquip, tronou. Eu? Eu? Quem atirou? Foi já, velho? Não foi, porra. Quer ver, tu atirou, vai? Foi ele, viado, caralho. Claro que não, velho. Esse baú tava lá em cima. Eu tô preso. Quem trouxe o baú pra baixo, quem explodiu. A intenção do cara é trazer o baú pra baixo, explodir o baú, velho. Cê tá só perceber. Liga uma coisa na outra. O jogo é muito bonito, viado. Melhor de tudo, né, mano? Não dá lag, né, mano? Não dá lag, né? Não tem lag, não tem porra nenhuma, velho. E o jogo é bonito pra caralho. A água do jogo, sei lá, mano. Eu acho que... É difícil ver um jogo com água tão foda como essa, mano. Não sei como os caras fizeram essa água, não, mano. Olha isso, mano. É muito real, velho. Olha, ó. O cara tá um de parabéns. Mano, eu me molho até aqui em casa, só de ficar ali na borda. Fica você, hein. Fique quieto, você aí, seus merda. Vou cantar uma canção aqui, mano. Como é que é? Caralho! Oh, viado, o que é isso? O que aconteceu? Que porra é? Play, 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 play. Between the sky and the sea. Vai ter mais perigos no céu e no mar. Que? Ai... O que foi? Vai pra travada a tela? Vai. Tá o quê? Que porra foi essa? Missão secreta! Missão secreta! Levanta a ancora. Missão secreta! Missão secreta! Missão secreta? Que porra foi essa? Quem traduz aí? Ai meu, meu... Aqui, aqui, olha pra trás. Compra roupa, mas eu já comprei roupa. Ah, 12. Essa? Se liga. Inspeciona, inspeciona. Aperta. Out. E seleciona o F4 agora. Mano, tu vai. Não ficou pistola à toa.